Qual é, maluco? Convido esse maluco aí, eu tô estrela, tu lota a sessão. Ah, nem GTA, eu fui gravar GBA, entrou um cara, mano, que bristão. Pô, a hora que a gente tá gravando também, por 10 horas da manhã, 37 pessoas online só, ninguém vai entrar, não. Quer ver? Tá todo mundo no Rebuncicos, quer ver? A internet tá tão boa aqui que não quer nem carregar quem tá online. Que merda, hein? Kizão? Opa, já tá? Que? Você tá vivo aí, misérico? Você tá picotando pra mim, eu não sei porquê, desgraçado. Fala, pessoal, Kizão, que trazemos um vídeo pra vocês. E hoje, galera, estamos aqui. Opa, hein, véi. Belosa, que é o contente. Caralho, vamos de quê? Não tem isso. Sua, gente, viado. Qual é, maluco? Tá atirando com a minha cara, parceiro? Qual é, maluco? Nada. Eu vou de lambreta, mano. Eu tô de lambreta. Acho que não era pra gente ter pegado o carro, não, meu Deus. Tu pegou o mesmo carro que eu, né? Ai! Não. Qual o tamanho dessa coisa aqui do meu lado? Isso aqui não... Desgraçou, viado. Fudeu. Vai dar merda aí. Mano, fudeu. Mano, fudeu tipo muito, porque na descrição fala que era pra pegar a Sanchez. Sério mesmo que tu leu? Quem pegou o buginho foi tu? Não. Ai, era pra pegar a Sanchez? Tá fudido. Fila que não explode. Fila da puta, vai tomar no teu cu, ô JB. Ai, eu tô fudido. Eu não consigo nem acelerar, não sei jogar de trem mais, não. A corrida é toda no alta. Ih, mano, tá fudido. Tomara que seja só isso, pô. Ah, meu carro não explode mesmo, então fome seus cus. Tá duas voltas, parceiro. Não quer nem saber, ó. Tchau. Entrei em segundo lugar aqui, ó. Boladão, cheio de ódio. Você é cabuloso, então. Uai. Tu tá me perguntando pra quê? Sou cabulosão, tio. Tu tá em primeiro? Ah, tu tá de Sanchez, que eu já tô vendo... Seu carro é bom que dá pra ver no mapa. O que que é foda? Você não consegue jogar a granada pra fora, né? Tomou no cu, trouxa. Filha da puta, vai tomar no meu cu. Ah, vai se fuder, vai. Mas aí, o que que é mais foda? Eita, porra, o quê? O que que é fora que tu tava falando aí? O quê? Eita, porra, errei. Eu não sei o que você tá falando. Você tava falando só o que que é mais foda, porra. O que que é mais foda? Era isso aí, era isso aí, ó. Mas tu desceu do carro pra jogar KC4, né? Tu é um arrombado. Sou ruim, não sou bruso? Ah, é? Opa, e aí, véi? Beleza, que eu contente. É nada. Caralho, mano, a corrida é até legalzinha mesmo. É, ela é top, mano. E pior que... Eita, porra, o bagulho bugado aqui. É mesmo, é? Puta que pariu. Eu passei o cara, maluco. Eu passei o cara com tudo, cara. Porque ele tava voltando, eu não entendi por quê. É, isso aí, embucetado. Eu queria saber qual é essa treta aqui. Olha que beleza. Eita, porra. Eita, passei voando aqui, maluco. Não sei como, mas beleza. O foda é que eu vou infundir minha vomba tudo, Zê. Vai? Aham. Ainda bem. Aham. Olha, tu passou aqui em cima de mim. Ainda bem que eu vou embucetado, moleque. Vai se acurra que como, ó. Desgraçou. Segura, lipão. Nossa, até babei aqui, viado. Nojento. Vai ver, o lipão é muito engraçado. Sabe o que ele fala? Segura, lipão. Segura, lipão. Caralho, eu mandei o All Raiden aqui, viado. Que foda. Eu mandei o All Raiden no lugar que não era pra mandar o All Raiden. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Sabe como é que é o bagulho, né? Caralho, agora a corrida ficou chata, mano. Isso aqui tem que estar cheio. Ah, ficou chato pra um cacete. Tu pega carro indestrutível, dá nisso aí, seu trouxa. Olha lá, cai nenhuma banana ali em cima. Eita, porra, pá. Banana azul, né? Nossa, eu tô com uma que... Nossa, embucetada de insurgente. Ah, também? Covarde pra caralho, medroso, quer dizer? Ô, 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 ô. Ainda bem que eu passei pela bombinha aqui. Ah, claro que tu vai ganhar, né, porra. Tu tá com carro indestrutível, caralho. Mas não era duas voltas, mano. Não era duas voltas. Foi duas voltas, cacete, já. Meu quarto tá mó bagunçado, mano. O boné pra frente, assim. De boné pra frente. O boné pra trás, hein. Já vem aí com essas porra. Mano, será que a gente deu início nesse cara? O cara é o cão do level, maluco. É o cão do level. Passamos, ganhamos, ganhamos. Eu ganhei do cara, palma nisso. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueça de deixar aquele like aqui, favorito, pra ajudar a divulgação. Um abraço, riquizão. Até a próxima. E valeu. Tchau, gente. Ai, meu Deus.